Bom dia, bom dia a todos vocês. Informações aqui do Dona Idão. Hoje pela manhã, por volta das 6h30 ocorreu esse acidente aqui nas mediações de poções, a GQE e até agora às 1h30 ainda está tudo parado. Só um lado da via que começou a voltar aqui a funcionar. Mas o motivo desse vídeo mais importante para mim como pessoa é agradecer a Deus pelo livramento que ele me dá a cada dia. Nós gostamos muito de reclamar, mas não gostamos de às vezes parar um tempo para agradecer. Por que eu estou falando isso? Porque hoje às 6h da manhã eu bati na chave desse caminhão aqui para pegar e ele não pegou. E eu fiquei murmurando que é isso, que é aquilo outro, poderia ser um caminhão melhor, poderia ser aquilo outro e tal. Mas se eu saísse de lá às 6h, no horário que eu estaria nesse trecho aqui, às 6h30, mais ou menos, nas mesmas frações do horário que aconteceu o acidente, como se diz, né? Só que eu não estava, eu estava lá, mesmo reclamando e tal. Mas logo após, né, eu estar lá parado, me bateu assim aquela alegria novamente, né? Eu não entendi o porquê, né? E eu saí ali feliz do local e tal. Quando eu cheguei aqui para frente, eu avistei o acidente, né? Não deu nem para ver onde é o local, mas avistei que estava tudo parado e coisa e tal. E aí me vê a reflexão, poderia ser sido eu, poderia também não ter sido, mas só pelo fato de coincidir um pouco, eu quero agradecer, né? Agradecer a Deus por mais um livramento, né? Independente do que tenha acontecido, eu vi falar que houve vítimas fatais no local, mas quem sou eu para prejulgar o que aconteceu? Soube que foi um micro-ônibus e um caminhão se colidiu. E assim já se formou quase 20 ou 30 km aqui de congestionamento. Aqui está a frente, né? Não dá nem para ver o final. E aqui, vocês podem ver, vou puxar aqui no zoom, observa direitinho onde está lá o fim. Muito mais longe do que a porções, né? Passando de porções já é o congestionamento. Então essa é a minha história do dia aí, hoje que fica assim, de reflexão. Desejo a todos vocês um bom dia e que sirva aí de... não de lição, mas de aprendizado para todos nós agradecermos mais do que o que a gente reclama. Forte abraço, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.